Se me priver, será que tem gente que ainda assiste isso? Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Minha Vida On. Eu sou Luiz Lucas e antes de começar o vídeo, claro que eu quero pedir para você, por favor, encarecidamente, para você se inscrever no canal. Eu ontem entrei lá no canal, nas bases do canal, e eu vi que 98% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas, só 2% se inscrevem. Isso é muito pouco, então o canal poderia ser bem maior do que hoje está, né? Não está um canal grande, mas está um canal bacaninha, tá? Mas vamos ajudar aqui o Minha Vida On, por favor. Então se inscreva no canal se você não for inscrito, por favor, deixa o seu like, porque o vídeo dá trabalho de fazer, eu tenho que editar, eu tenho que subir na internet. Então tem um trabalhinho aí, tá? Eu não estou recebendo nada por isso, eu faço isso por diversão mesmo, porque eu gosto. E acredito que algumas pessoas que assistem os meus vídeos se entretem sim. Então, por favor, me ajudem. E claro, se você quiser virar um membro apoiador do canal, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu Pix, tá? Aí você pode depositar qualquer quantia que não lhe fizer falta e vai ajudar demais. E por que, claro, porque eu também tenho gastos, né? Para fazer os vídeos. E isso daqui é um trabalho. Então se você reconhecer que eu tenho gastos aqui, que eu me esforço para fazer, se você quiser ver o Minha Vida On crescer, por favor, me ajude, ok? Bom, então vamos lá para o vídeo. Vou falar hoje de Cine Privê. Lucas, mas o que é Cine Privê? Cine Privê, lá atrás, fazia sucesso, tá? Há algumas décadas. E hoje ainda é exibido na Band, na madrugada, de sábado para domingo. Na grade, né? Na emissora, que passa filmes adultos. Se não me engano, acho que é dois filmes que passa, um em seguida do outro. E essa grade sempre vive indo e voltando na Band, né? Tipo, ela passa, ela começa a passar e depois para por um tempo. Não sei se a audiência é baixa. Ou eles conseguem colocar outro programa, encaixar outro programa no lugar. E depois voltam com o Cine Privê. Ou o pessoal pede para voltar, eles voltam por um tempo e depois param. Não sei. Mas eu sei que eles sempre têm essa mania de ir e voltar com o Cine Privê na Band. E ainda, um dado muito interessante de se contar nesse vídeo, é que o Cine Privê nas madrugadas, ele fica em terceiro lugar de audiência, viu? Ele não consegue levar a medalha de bronze da emissora e conseguir audiência de um, um ponto alguma coisa. Mas tem o pessoal que assiste. Vocês podem até me corrigir aqui no campo de comentários. Mas eu acredito que os filmes que passam lá são da década de 80 e 90. Não são filmes novos. Acredito também que não são filmes brasileiros, tá? Só são filmes americanos. E claro, são filmes para maiores de 18. Também, né, para parar para pensar, o canal Brasil, né, exibia muito a pornochanchada, que era filmes pornográficos, né, filmes adultos brasileiros. Então, acredito que a Globo tenha os direitos autorais aí dos filmes antigos, adultos. Então, por isso que o Cine Privê na Band passa os filmes americanos. Bom, mas voltando, né, são filmes adultos, não tá? Outras cenas mais picantes aí que aumentam a classificação indicativa do filme. Bom, mas se você parar para assistir esse filme, porque um dia eu parei para assistir 10 minutos e já cansei, quase dormi, na verdade. Eles são muito, mas muito café com leite com os filmes que são produzidos agora. Ou até mesmo com os vídeos que você recebe no WhatsApp. Muitos têm vídeos de conteúdo adulto aí que os amigos se reúnem e ficam mandando um para o outro. Contas na internet, redes sociais que só postam conteúdo adulto. Sites das redes sociais que só postam conteúdo adulto, né, sites aí muito renomados aí que acredito que você conheça. E as cenas que estão lá, as situações lá de sexo do casal, são muito café com leite, sabe? Café com leite que eu digo é, só mostra seios e nádegas e olhe lá, só isso. E no máximo a mulher lá é se esfregando no cara, que dá para ver claramente que nada ali está acontecendo, sabe? E isso daí eu digo café com leite por quê? Porque tem muitos filmes de ação e aventura, só para lembrar, eu sou cinéfilo, tá? Então eu assisto muitos filmes, vou deixar até aqui o endereço do meu blog, é o meu Critico Filmes. Então tem muitos... Nossa, tem essa mosquinha enchendo o saco aqui, cara, eu odeio. Na cozinha tem um monte, não sei por quê. Porque nos filmes de ação e de aventura, ou qualquer outro gênero que tenha cenas mais, assim, de sexo e tal, mostram a mesma coisa que esses filmes mostram, sabe? Ou mostram os seios da mulher, ou mostram as nádegas dela. Então, tipo, se comparar esse filme do cine privê que passa, alguns filmes, né, de ação, de aventura, ou até de outros gêneros que tem alguma cena picante para lá e para cá, é mesmo que o mesmo parâmetro, sabe? Claro que do cine privê é só voltado mesmo ao público adulto, né? As cenas ficantes, as cenas demoram, né? Tem uma longa duração, a história só é focada naquilo, mas realmente não acontece nada, nada mesmo. Então não dá para esperar muito do cine privê. Ótimo, agora tem duas mosquinhas aqui, rodando para lá e para cá, que eles sejam das frutas. Não sei o que está acontecendo, cara. Eu assisti, né, se não me engano, foi, acho que o sábado retrasado, um filme lá chamado Ladrão de Sexo, alguma coisa assim, não sei se você conhece, tá? Mas era bem antigo, bem antigo que eu digo, acho que dos anos 90, bem no comecinho dos anos 90, passando de 80 para 90. E a cena lá do sexo, quando eu vi, cara, eu quase ri, porque a mulher não deixava aparecer nada, parecia que era proibido aparecer, sabe? Tipo, ela estava em cima do cara e só mostrava os seios dela e ainda ela colocava os braços numa posição que não dava para ver nada lá embaixo, sabe? Então, esse é o calibre do filme do cine privê, sabe? Não aparece nada, o que aparece, o básico, que até filmes já adotaram, filmes tipo para a mulher dos 16 anos, tem esses tipos de cenas e meio que já é normal isso, sabe? Claro que não estou falando que são todos filmes, mas alguns filmes que empregam algumas cenas assim mais picantes de algum casal ou alguma coisa do tipo, aparece a mesma coisa que está lá, né? Claro, só lembrando as coisas que aparecem lá, claro que do cine privê tem toda uma história, uma situação erótica para aparecer essa cena, essas cenas duram muito, mas continuam não mostrando nada. Bom, mas será que ainda existem pessoas que assistem o cine privê? Na verdade, a pergunta seria, será que ainda tem gente que assiste o cine privê e ainda sente alguma coisa por isso? Por que, como eu disse para vocês, o cine privê não mostra nada nos filmes que passam lá? E os vídeos que eu falei para vocês, que tem no WhatsApp, tem vários sites aí que você conhece, sites adultos, as meninas vendendo packs, sabe? Essas coisas aí são extremamente mais explícitas e tipo, mostram tudo da mulher, sabe? Falta até mostrar o útero da mulher. Então tipo, é uma coisa tipo surreal que está a anos de distância. Então tipo, se a gente está a muita diferença de distância, sabe? Se a gente colocar um filme do cine privê aqui e comparar ele com algum vídeo de algum site adulto aí que você conheça, o cine privê vai parecer um ursinho os carinhos da vida, sem brincadeira. Porque hoje, atualmente, a pornografia ficou super mais acessível a todo mundo, né? Você pode ter um notebook, um computador, você abre o seu navegador na internet, você pesquisa sobre a palavra ou sobre alguma atriz ou sobre alguma parte do corpo e você coloca em pesquisar, já aparece vídeo, fotos, sites para você já entrar e já ver tudo daquela pessoa, tudo relacionado àquilo que você pesquisou, àquele assunto. Então, está fácil, né? Está muito fácil. O aplicativo também tem vários aplicativos de sites conhecidos que você pode ter no smartphone. Então você nem precisa ter um notebook ou um computador para ter esse acesso, né? Esse material. Você pode simplesmente baixar e ter o seu celular. Hoje todo mundo tem um celular, então só basta ter conexão com a internet, porque qualquer celular batata vai rodar um aplicativo desse que é super leve. Ficou, tipo, super, mas super fácil, sabe? Super acessível. E, claro, só lembrando, conteúdo super, mas super, mais hardcore que os filmes lá do Cine Prevê e tal. Só lembrando que você pode até estar pensando, né? Você pode até estar pensando, mas eu vou dar uma explicada. Você pode estar até pensando, ah, será que os filmes dos anos 80 e 90 eram todos assim? Não, tá? Tem alguns filmes, realmente, que eram bem mais explícitos também. Acredito que não como os que são hoje, tá? Porque tem uns hoje que são, tipo, vários fetiches, aumentaram muitas coisas, mas são bem explícitos, bem mais explícitos que esse do Cine Prevê da Band, tá? Mas eu acredito, mas esses daí só eram vendidos em VHS na época, né? Então, mas eu acredito que esses filmes que são exibidos na Band, eles têm um acordo com a TV ou alguma lei que não deixa, né, nem em nenhum horário, né, nem dentro da madrugada que as crianças estão dormindo, né? Por isso que é exibido na madrugada, porque eles têm a noção que as crianças estão dormindo, mas na verdade hoje as crianças madrugam, né? Enfim, mas anteriormente, né, a gente pensava que as crianças dormiam de madrugada, então poderia passar um filme mais adulto, mais picante com tais cenas. Mas eu acredito que tem alguma lei da TV, vocês podem até colocar aqui embaixo, se vocês conhecem, tá? Aqui no campo de comentários. Que não deixa nenhum canal exibir um conteúdo explícito de verdade. Então, eu acredito que existam filmes explícitos de verdade, que eram vendidos antigamente em VHS, depois foi para o DVD, hoje está vendendo em on-demand, por download, em sites, ou até assinando, né, os canais do nosso TV a cabo, como o Sexy Hot, o Playboy TV, enfim. Esses sim são explícitos mesmo, você paga para ter o acesso. Mas na TV mesmo, seja na TV aberta, seja na TV a cabo, sem ser esses canais aí que eu citei, né, porque teve aí o Multishow também, mas eu acredito que um dia eu vou falar num vídeo só sobre o Multishow, né, que passava o Sexy Time, era a mesma coisa. Se era explícito, eles cortavam a parte, sabe, só aparecia uma parte do corpo da menina, uma parte do corpo do cara fazendo movimento, mas não aparecia nada de explícito, nada de penetração, nem nada. Eu acredito que tem alguma lei, né, que proíbe passar, de qualquer horário. Então, fala assim, ó, na TV é proibido mesmo passar essas cenas explícitas e tal, se o cara, se a pessoa quer ver, vai comprar, vai assinar, vai fazer alguma coisa, porque na TV não pode. Então, né, pensando por essa ideia, existem os filmes, né, com conteúdo adulto, que aparecem em algumas partes do corpo e tal, tem uma história sensual, o gênero, né, mais sexualizado, abrange esse café com leite que eu falei pra vocês, né, não tem muitas cenas e tal, tem nada explícito e tal, só mostra a mulher lá se movimentando, o cara também se movimentando, mas só mostra seios e nádegas e nada mais além disso. Do nada, às vezes a mulher tá andando, aparece a pouco da genitália dela, mas, tipo, quando entra em ação, não aparece nada. Ó, pessoal, se vocês não beberam água hoje, fica aqui a dica pra vocês beberem água, se hidratar, e também já fica a dica pra, se você não se inscreveu no canal, se inscrever e deixar o seu like, que vai ajudar demais, e comentar aqui embaixo o que você tá achando sobre o vídeo, se você assiste o Cine Privé, se você assistia antigamente, se você curte esses filmes que passam no Cine Privé, se você sente alguma coisa, enfim, conta aqui que eu quero muito saber, beleza? Mas continuando, tempos são outros, né, tudo muda. Então, eu acredito que, na verdade eu tenho certeza disso, se você tiver alguma opinião contrária sobre isso, você pode deixar aqui no campo dos comentários, beleza? Muitas pessoas, né, na década de 80, 90, que assistiam o Cine Privé, só tinha aquele material pra consumir. Tipo, o adolescente, você acha que o adolescente ia pra locadora, ou ia comprar um VHS de filme adulto, ou pegava de algum tio, ou do pai mesmo pra assistir? Cara, isso aí, tipo, dava muito medo, sabe? Tipo, não dava, ou até mesmo o tio e o pai não tinham mais essas fitas, né? Talvez eles não curtiam, ou talvez eles, enfim... Você não tinha mais o material, sabe? Você não tinha acesso ao material, como hoje tem no celular, você digita no Google, já aparece um monte de coisa, aplicativo, como eu já disse pra vocês, né? Notebook, PC, tablet, tem tudo aí. Três cliques você já tá vendo aí o útero da mulher. Porém, nos anos 80, 90, não era assim, cara. Uma que a internet, né, nos anos 90, tava engatinhando, não dava pra ver nada, nada mesmo, não tinha nada disso daí. Eu acredito que tinha alguma coisa de envolver garotas com webcam na época, mas, tipo, a qualidade da webcam, pra passar pra pessoa que tava assistindo, né, tinha que ser uma qualidade extremamente baixa, pra, tipo, eu que tô do outro lado, né, eu que tô na frente do computador, assistir, tem que ser extremamente baixo, porque a minha internet era discada. Então, tipo, não poderia ser um filme em 480p, em Full HD 720 ou Full HD de 1080. Não existia, não podia, né, nem existia essa tecnologia na época. Então, você tinha que meio que imaginar o que a mulher ela tava fazendo, meio que embaçado, né, na câmera super horrível, qualidade péssima. Tinha que fantasiar na sua cabeça, né, não sei o que eu fiz isso daqui, mas beleza. Tava acontecendo e bola pra frente o que você queria fazer assistindo aquele negócio. Como eu disse pra vocês, os tempos são outros, né. Pro pessoal, né, pra maioria das pessoas, até pros homens que, tipo, não curtiam ter esse conteúdo em casa, talvez tinha até mulher e a mulher brigava, enfim, não curtia ou não podia, eles apelavam pro cine privê. Os adolescentes também, que hoje, né, vê-se daí na internet e em redes sociais também tem bastante, apelavam também pro cine privê, ficava lá acordado até um pouco mais tarde, até uma e meia, duas horas da manhã e assistia aquilo. Um filme que marcou muito, né, o pessoal, não me engano, é do passado dos anos 80 pra 90, nessa ponte aqui, é o Emanuele, que acho que tem um milhão de filmes do Emanuele. Emanuele no Caribe, Emanuele contra extraterrestres, Emanuele no Brasil, Emanuele no Egito, Emanuele com Indiana Jones, tem várias versões de Emanuele aí na vida. E acredito que seja o filme mais conhecido e o mais consagrado, né, desse estilo cine privê, que, tipo, não mostra muita coisa. Um dia, né, eu até tive curiosidade de assistir, né, um dia eu tava passando cine privê, aí depois teve um hiato que não passou mais filmes, e aí agora voltou, né, agora eu tô gravando esse vídeo, parado pra domingo, mas aí um dia falou assim, ah, vai passar Emanuele hoje, Emanuele mais não sei o quê, não lembro. Era uma história meio que normal, não era nada, assim, envolvendo alienígenas. E eu falei assim, nossa, como será que era, né, assistir Emanuele e tal, naquele tempo que o pessoal não tinha acesso a conteúdo adulto fácil, só poderia ir na banca de jornal, comprar algum VHS, acredito que existia, né, na banca de jornal, ou na locadora pra alugar, e aí eu decidi assistir. E, cara, o filme deu sono, me deu sono, cara, porque aparecia muita conversa, não dava pra ir, era muita conversa, porque tem uma história mesmo, né, porque hoje, né, nos vídeos adultos e tal, tem uma historinha ali e tal, de um cara que a mulher chama um encanador pra consertar a pia, ela não tem dinheiro pra pagar, ela fala, ah, posso pagar pra outra coisa? O cara, ah, pode, e pá, começa, né. E lá na época, não, era história mesmo, tipo, era um drama mesmo, sabe, era um filme mesmo, era, claro, era um conteúdo mais sexual e tal, mas era um filme mesmo. Então, o que eu tava assistindo lá, a Emanuele ia lá no hotel, aí, tipo, do nada, parecia uma japonesa pelada, né, mostrando tudo, legal, mulher bonita, a Emanuele também era bonita, aí as duas conversavam, ah, posso fazer uma massagem? Aí tá, a Emanuele ficava bonita, com a bunda pra cima, a japonesa fazia a massagem dela, aí depois partia pra uma cena que ela tava conversando, não sei como conversar, conversava, passava uns 10 minutos conversando, aí depois ela conhecia um cara, se apaixonou pelo cara, aí o cara levou ela pra uma ilha, aí nem mostraram os dois fazendo nada, depois só mostraram os dois cobertos, não sei porquê, aí eu já falei assim, ah, não dá, cara, não dá pra assistir mesmo, porque lá na época, como eu falei pra vocês, né, o tempo era outro, pra o pessoal ter acesso a algum seio, a alguma nádega de uma mulher bonita, não tinha Twitter na época, não tinha Instagram pra ver as meninas de biquíni postando, não tinha os TikToks da vida que aparece quase o útero da mulher, ou os vídeos, né, adultos, que tem aí em sites, que eu já vi um, que me passaram, não sei porquê, que o cara colocou uma câmera dentro da mulher, cara, e tava fazendo aquilo com a mulher, com a câmera dentro da mulher, e tem gente que curte isso, pra você ver aonde chegou, tá ligado? Então, tipo, hoje tá aqui, e coitada, a Emanuele tá aqui, meu, a Emanuele tá, tipo, no jardim de infância, enquanto hoje, a indústria adulta, né, de filmes adultos, tá fazendo mestrado de putaria. Você ter uma ideia da diferença que, os parâmetros, né, que a gente tá calculando aqui nos dias atuais. Então, assistir esses filmes na década de 80, 90, era, tipo, incrível, sabe? Mexia muito com a imaginação dos adultos, dos adolescentes que assistiam, eles se contentavam com aquilo, porque só aquilo que tinha, né? Como eu disse pra vocês, muitos não tinham, não, algum filme mais explícito e tal, mas aquilo lá já tava ótimo, então eles satisfaziam com aquilo e bola pra frente, simples assim. Agora você me pergunta, tá bom, Lucas, se você falou que esses filmes aí do Cine Privé, obrigado, moto, por atrapalhar o vídeo, tem sempre uma moto ajudando a atrapalhar o vídeo, já é difícil, eu já me enrolo demais e a moto ainda ajuda, muito obrigado, motoqueiro. Então aí você me pergunta, Lucas, mas como você disse que esses filmes aí do Cine Privé é tão café com leite, como dá um ponto de audiência na madrugada, que já é uma grande pontuação, né? Dentro da madrugada, por que o pessoal ainda assiste? Quer dizer que o pessoal tá assistindo. Eu acredito muito que esse pessoal que assista, ou eles estão com insônia e querem assistir qualquer besteira que passa na TV, não tô falando que esses filmes são besteiras, tá? Porque eu acredito que o pessoal que, tipo, era adolescente dos anos 80 e hoje tem na casa dos seus 40 anos, por aí, eu sou péssima em matemática. Eles assistem esses filmes e tem até um carinho por esses filmes, uma nostalgia que traz, sabe? Então, nem que ele sinta nenhum calor no corpo assistindo esses filmes, mas acredito que seja bacana conferir a história, às vezes lembrar, ou às vezes gostar da história, nem gostar dos atos, né? Sexuais em si. Mas falar assim, pô, essa história aí que ela vai não sei aonde, ela vai se aventurar não sei o que e tal, são histórias bobinhas, tem uns dramas bobinhos, porque, claro, é mais centrado no conteúdo adulto. Mas acredito que tem um pessoal grande, tá? Que abraça esses filmes com carinho. Claro que hoje, se você colocar uma pessoa de 18 anos pra assistir isso daí, vai bolsejar. e não vai sentir nada e vai achar a história muito piegas, que nem eu, né? Eu já tô numa casa dos quase 30 e acho esses filmes, tipo, bem bobos, sabe? Acredito que se tivesse uma história bacana, eu assistiria com a história legal e comentaria até lá no meu blog, sem problema algum, né? Colocaria lá o aviso, né? Que esse filme é maior de 18, que eu assisti muitos filmes maiores de 18, né? Como Ninfomaníaca e tem outros aí que eu até esqueci o nome, mas não são muitos não, mas eu já assisti, mas não são por conteúdo sexual. São, é uma história de drama que remete muito ao conteúdo, mas não tem tantas cenas assim, mas as que aparecem, né? As que tem são mais fortes, então por isso que ela entra aí num patamar maior de 18. Mas não são, tipo, o filme todo que se direciona a isso, sabe? Mas tem um pessoal que tem, né? Um carinho pelos filmes, então acredito que esse 1,0, 1,1 ponto de audiência que bate nas madrugadas aí da Band, no Cine Prevê, acredito que serão essas pessoas ou estão com insônia ou querem assistir qualquer coisa ou querem conhecer o material, né? Falar assim, ah, eu vou assistir, né? Uma coisa que é diferente do que existe hoje, que acredito que hoje nem se faz mais filmes assim, porque nem tem público para assistir, né? Atual, porque, como eu disse para vocês, os filmes de ação e de aventura, alguns de comédia, enfim, terror e tal, tem algumas cenas que já são do mesmo nível, né? Dos filmes do Cine Prevê que exibem, né? Os Emanuelos da Vida e tal, então a pessoa pelo menos assiste o carinho que teve lá atrás ou pelo menos por curiosidade mesmo. Até você parava a pensar como era antigamente, como faziam os filmes e tal, claro, né? Que não eram todos os filmes assim, mas é bacana você dar uma conferida se você curte o material, se você tem, né? curiosidade para ver, assistir, não custa nada, né? Então, se você estiver aí um dia, sábado de madrugada, sábado para domingo sem fazer nada, com insônia e quiser assistir, aproveita e conheça. Então, enfim, o vídeo vai ficando por aqui e agora é a sua vez de estar aqui no câmbio de comentários, tá? Eu quero saber se você assistiu esses filmes, se você assiste esses filmes, se você já assistiu e gostou, tipo, se você falar assim, ah, eu tenho 20 anos, assisti e gostei, a história é legal, até senti um calorzinho aqui, vendo algumas cenas e tal, quero muito saber, ou se você assistir e fala assim, não, Lucas, não dá, é muito diferente, é realmente muito café com leite e não tem como assistir, a história é chata, enfim, quero muito saber o que você acha, né? Sobre esses filmes que passam assim no Privé, ou se você fala assim, ah, não, Lucas, eu não me interesso, eu não curto, ou a Band podia tirar isso daí no ar, nem sei por que estão exibindo, eu acredito muito que estão exibindo para tapar espaço, tá? Acho que eles não tem muita coisa para ficar exibindo na madrugada, então fala sério, a gente tem o direito, né, de passar os vídeos, né, a gente já comprou já os direitos para passar os filmes, então vamos exibir aqui na madrugada, de sábado para domingo, quando é buraco, até a outra programação passar, porque se eu não me engano, são dois filmes que passam, né, se começa as duas horas, e cada filme tem quase duas horas, vai acabar tipo seis horas da manhã, que já começa, o pessoal já está quase acordando e tal, e já começa aí algumas programações matinais. Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui, aguardo o seu comentário, vai ajudar muito, né, a enriquecer o vídeo, não se esqueça, por favor, se inscreva no canal para ajudar o Minha Vida 1 a crescer, deixa o seu like, vai ajudar demais, e se você quiser compartilhar esse vídeo com um amigo, com um pessoal aí que curte essa cena, um animais adulto, de filmes adultos, compartilhe também para esse pessoal conhecer o canal, e também comentar aqui embaixo do que acha, a sua opinião, dos filmes que o Cineprevê exibe, tá? Então, eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado do vídeo, dá uma lida aqui na descrição, que vai ser muito importante, e claro, dá uma olhada nos outros vídeos que tem nesse canal, porque sempre eu falo de vários assuntos diferentes, e com certeza vai ter muitos que vão te interessar. Vamos se ver numa próxima, e não se esqueça, continue ligado! Tchau!